E aí pessoal, boa tarde, são 15 horas e 30 minutos, vídeo que eu deixei gravado aí para vocês, gravou dia 27 de setembro de 2015, está passando, chegando aqui na divisa de São Paulo com Minas, Colúmbia, pela Rodovia Presidente de Brigadeiro, Maria Lima, passar aqui em Colúmbia, depois vamos passar a Planura, logo nós estamos indo na divisa ali, vamos chegar em Frustal, daí logo para frente a gente pega a BR-53, no sentido, no sentido Goiá e Goiânia, e aí não, 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 não. É a primeira vez que uma coisa que eu acho que eu acho que é uma vez que eu acho que é uma vez eu acho que nós não. Foi um time bravo, hein? Se vocês verem esse vídeo aí, eu já perdi 10 quilos Ali é suco de abacaxi com quinoa Sementes, hein? O farelo, hein? Vai ficar colesterol Vai ver se é um pouco Aí, ó Diviso do estado de Minas São Paulo É o que eu só me disse É para lá Pá lá, ó Para lá, ó E aí Eu já vou me dar para o meu lugar E aí É que eu falo É que eu falo É que eu falo, ó É que eu falo, ó É que eu falo Deve dar peixe aí, senão ficará dormindo para as caixas. Aqui nós vamos chegar lá com planulha. Tem uns que vêm de barco. Agora aqui já fica um pouquinho mais de fregadeira. A pista já não é muito... Ela é boa, é da parecida. Só que ela fica mais de dinheiro. Até pegar a 153. A 153 lá daí pega a 153. Aqui tinha um posto fiscal, aqui também. Não sei se funciona ainda a barreira sanitária ou não. Só parar tudo aí para... Funciona ainda assim. Aí é mais para produtos de... Vigila sanitária, né? Mais para produtos... Gado... Óleo, combustível, essas coisas. Temperatura aí de 32 graus. Aí está bem calor. Dia 27 de setembro de 2015. E eu vou estar de férias. Fazer essa viagem para Brasília. Estão pesados. Aqui estou com 34 toneladas. Vou para lá, né? Vou para lá, né? Provavelmente carrego para o sul. E pegar férias. Quando eu postar esse vídeo aí eu já devo estar de férias, né? Daqui a pouco aqui nós estamos ali em Frutal. Essa é uma rota aí. Muita... Muita gente vai nessa rota aqui. E o BR 364 está aí em 2. Muita gente. Esse greginho que liga até lá... A 153. Esse greginho está muita queimada. Essa época... Começa a vir o verão aí, ó. Está bem seco aí, rapaz, né? Muita queimada. Esse trevinho aí de noite o cara tem que ficar esperto, viu? Tem iluminação aí de vez em quando tem uns que passam bem direto, hein? Leve nisso. O Vinícius passou direto com um trevo desse aí. Pra mim o Vila de São Miguel Arcanjo. Mais ou menos isso, deve nisso. Pra vocês verem que a estradinha é meio escamadinha. É boa. Não tem problema, não. Na faculdade, tudo tranquilo. O suplemento alimentar. Tem um pouco de... De abacaxi com quinoa. Essas cidades vinhas assim, rapaz. Tem um monte, hein? Pelo menos ninguém na rua. Só trabalha, né? Está descansando. É o outro aí que você vê andando na rua. Ali pra cima tem uma fábrica de cerveja. Não sei que cerveja que é. Vai pra estar sendo cevada com esses lados pra cá, né? Tuve... Não... Seis mal, né? Tem um pra lá. E aí... Seis mal, tá? Seis mal. Té. Cor 112ª. Clock. Não sei, seis mal. Tô lihat de... Colém, tá? Eu tô até tô. Comenta-te. Amém. 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 Galera. Beleza. Tamo quase chegando em Brasília já em. Tamo descendo aqui ó. Essa encerrinha. Acabei de passar ali em Alexandre. Alexandrejane. Tamo descendo aqui essa encerrinha aqui. Agora está pedagado aqui. Tá. Tá roçado. É, depois que o pedágio fez isso Moçou as beiradas de estrada Deu arrumado na sinalização Peço socorro na rodovia O resto já tava pronto Também no sentido norte Então No planalto aqui, né No Brasil Cerrado Eu gravei esse vídeo aí Foi dia 26 Do 9, 26 Oh, meu Deus Tô com esse 26 na cabeça O dia é 28, 28 de setembro 15 horas e 36 minutos Tô com soluço Não sei o que eu tomei ali Que me deu soluço Era uma segunda-feira Tô indo descargar lá em Brasília, em Taguatinga Tô gravando esse vídeo Em alta resolução 1920 por 1080 Em 60 fps 60 frames por segundo A gente vê muito andarilho pra cá Andarilho Viajante Andarilho, né Pessoas que vêm muito Do nordeste pra cá Vem pega a rodovia Que vão descendo pra São Paulo Pro Rio É muito comum Você ver aqui vários Andarilho Nesse trecho aqui Eles vão descendo pro sul Daqui um pouco Que tão voltando de novo Daqui a pouco Eu tô falando daqui Mais uns meses Anos, né O pessoal solta o pau Nessas descidas aqui Mas um gosto Chega até a me arrepiar de ver O cara desse Ele dá uma porrada Isso aí não só vai lendo Documento dele Tá ali É 90 por hora Obasse É bem pouco Os que andam 90 por hora A maioria solta 110, 120 Isso falando de caminhão, né Automóvel mesmo Nem se fala É paulada mesmo Nossa, aqui foi bem perigosa Minha carga É uma carga alta Carga de vidro Tem que tomar muito cuidado Nesses grupos Porque Se você tiver que dar uma puxada No volante Pra voltar pra pista Você até volta Mas a carga Acho que não volta não Pai, é a coisa mais feia Que tem um caminhão tombado Que você precisa de vir É feia Pra gente que dirige assim É uma Uma coisa muito feia Ali aqui em cima De uma invasão Não sei se eles tiraram O pessoal da linha Você continua E sem terra Deixa eu ver lá Tiraram se não tem um parque ali Mas a maioria A gente tinha pra tirar Deixaram não Também não tinha nada Aqui né O pessoal não ia ficar muito tempo Não Aí do lado esquerdo Lá em cima Tinha uma invasão Mas Limparam tudo aí Uma fazenda E os caras E os caras E os caras Vadiam Sempre tem muitos Gários aqui Que de político Viu Fazenda Ele deu uma queimada Eu acho muito feio Mandar essas queimadas É complicado Estraga muito Né A natureza Pesada Estou com 34 toneladas Vou abrir Que precisa ouvir Bora puxa Parece Mas é uma subida Bem forte Quem conhece o trecho Sabe do que eu estou falando Esse trechinho É muito pesado Pesado mesmo Ao voltar É beleza Só desce Agora pra subir É pesado Os automóveis De vez em quando Capota Nessas que eu venho Porque Dá uma velocidade Que tem subida Tem algumas criações De gado Aí Bastante cerrado Como eu já falei Em vídeos anteriores Aí É um lugar muito seco Um terreno muito ruim Pra plantação Essas coisas Né Muita coisa Né Qualquer tipo De plantação Que se adapta Desse clima Em seco E encerrado Longe de água Dá Dá Mas tem que ter Muitos recursos Pra você plantar Num lugar Não sei Como é O tipo De solo Não é Um solo Assim Que Pra plantação Tipo de Soja Vídeo Dá Só que Tem que Ter irrigação Mexer Mexer na educação Na terra Porque é muito Cerrado Subindo De novo Bastante Daqui a pouco Nós começamos A descer Estamos quase Próximo De Brasília Daqui a pouquinho Chegamos Quero ver Se consigo Chegar Até As 17 horas No cliente Ele prometeu Que descarrega Se eu chegar Até as 18 horas Então Vambora Mãe Tá com a Kinga Agora eu descer Um pouco Viu Subindo Descendo Segunda Feira KM11 Sentido Norte Já falei Em outro vídeo Que aqui é uma área Que só tem Muita chacrinha Fazendinha Pessoal de Brasília De Arredores Sempre vem pra cá Final de semana Galera Agradeço Vocês Estão postando Esses vídeos Que eu tinha gravado Devo estar de férias Então Deixei alguns vídeos Gravados Pra vocês Pra não deixar O canal parado Compartilha Comente De ideias Infelizmente Tem alguns Que não gostam Dos meus vídeos Mas se não É uma minoria A gente Embora não fala mal Pra ninguém Não faz Nenhum tipo De maldade Então provavelmente São pessoas Que tenham inveja É lamentável Em vez da pessoa Se ajuntar Com a gente Pra gente Fazer uma parceria De canal De vídeo A gente falar Ficar amigo Porque fica bem Uma bonita Galera Galera Compartilha Dá um joinha Se inscreve No canal O vídeo Tá em boa Resolução Ajusta A resolução No teu PC Pra Alta Alta definição Que você vai ver Que vai ficar bem bacana Essa resolução Um abraço Tudo de bom Vou curtindo as férias Eu vou postando os vídeos De vez em quando Solto um vídeo novo Pra galera Beleza Um abraço Galera Tudo de bom Felicidade Ótima segunda-feira Que era No dia que eu gravei Então tá bom Não sei que dia Que eu vou postar Dia 28 do 9 de setembro Chegando em Brasília Fui Um abraço Galera Tchau